Hoje a gente vai falar de um assunto que pode acontecer com qualquer pessoa Fazer um Pix errado Será que dá pra cancelar ou recuperar o dinheiro? Nesse vídeo eu vou te mostrar o que você precisa fazer Caso você envie um Pix errado E em troca eu só te peço o seu like e a sua inscrição aqui no canal Combinado? Imagina só a cena Você tá lá relaxando na sua casa Assistindo a sua série favorita Quando de repente recebe uma notificação do seu celular Surpresa! Um Pix de 500 reais caiu na sua conta Mas você não tava esperando por isso Muita gente ficaria muito animada, né? Pensando que é um alívio pras contas do mês Mas calma aí Ficar com dinheiro que não é seu Pode ser considerado crime de apropriação indébita E ninguém quer problemas com a lei, não é verdade? E acredite ou não Essa situação hipotética aconteceu de verdade com a Júlia Penaforte Uma estudante de Macapá Ela recebeu um Pix de 500 reais por engano E tomou a atitude certa Ela entrou em contato com o banco pra saber o que fazer E devolveu o valor A pessoa que enviou o Pix até ofereceu 50 reais de agradecimento Mas a Júlia recusou Afinal a gente não deve se aproveitar dessas situações, não é mesmo? Infelizmente nem todo mundo age como a Júlia Se a pessoa que recebeu o Pix errado não devolveu o Pix de boa-fé O usuário que enviou o dinheiro pode recorrer à justiça Mas antes de chegar a esse ponto Tem algumas etapas a serem seguidas Primeiro Se você enviar um Pix errado A melhor coisa a se fazer É tentar entrar em contato com a pessoa que recebeu o valor Ao realizar a transferência Você tem acesso aos dados pessoais do recebidor Como nome completo e agência bancária Com essas informações em mãos Você consegue encontrar um destinatário E solicitar a devolução Se a chave Pix for o celular ou o e-mail A tarefa fica ainda mais fácil Quem deve iniciar essa transação É o usuário que recebeu o Pix errado Caso não haja acordo E a pessoa não queira devolver o dinheiro Então aí é hora de acionar o banco Eles tem todos os dados da pessoa que recebeu E pode entrar em contato com a instituição financeira Em que o recebedor tem conta Para que a devolução dos recursos seja feita E se nada disso funcionar É hora de partir para as medidas mais sérias Nesse caso O recomendado é fazer um boletim de ocorrência E procurar a justiça O advogado Solano de Camargo Explica que é necessário Entrar com o processo Em que o juiz vai analisar o caso E se constatar do erro Vai obrigar quem recebeu o valor indevidamente A devolver Agora se você foi o destinatário De um Pix errado Aí a resposta é simples Devolva imediatamente O próprio Pix tem o botão de devolver Que permite estornar o valor recebido por engano Não é necessário ter informações Sobre quem enviou o Pix Basta devolver É rápido e instantâneo Quem recebeu o Pix errado E tem boa fé vai fazer isso No entanto É importante lembrar Que em alguns casos Se você recebeu um Pix E não devolver o valor Pode configurar em apropriação em débita E isso pode acarretar em consequências legais Tanto na esfera civil Quanto criminal No âmbito criminal A apropriação em débita Pode resultar em até 4 anos de prisão Então é melhor não arriscar né Agora se você caiu em um golpe Envolvendo Pix Não se desespere O Banco Central tem um mecanismo Chamado Mecanismo Especial de Devolução Pra lidar com essas situações Se você detectar que foi a vítima de um golpe Entre em contato imediatamente com seu banco E relata o problema Tenha sempre o comprovante do Pix em mãos Porque ele contém as informações importantes Sobre o golpista O banco vai começar um processo Pra analisar a fraude E se possível devolver o valor O primeiro passo é bloquear o valor da conta do fraudador Antes que ele consiga sacar Ou transferir o dinheiro pra outro lugar O banco do fraudador vai ter até 7 dias pra analisar o caso Se ficar comprovado que teve fraude O banco vai retirar os recursos da conta do fraudador E vai devolver ao usuário que realizou o Pix É importante ressaltar que o banco do fraudador Não tem a responsabilidade de usar recursos próprios Pra ressarcir a vítima do golpe Então se a conta do fraudador não tiver dinheiro O valor não vai poder ser devolvido pelo MED E o usuário vai precisar buscar a justiça pra resolver o caso Agora, pra evitar toda essa dor de cabeça É melhor prevenir do que remediar, né? O Solano separou 3 dicas pra evitar fazer transferências erradas Checar as informações do recebidor Antes de confirmar a transferência Verifica todos os dados da pessoa que vai receber o Pix Como nome, CPF ou CNPJ ou agência bancária Essa dica é ainda mais importante quando se trata de um Pix por QR Code Porque muitas pessoas só escaneiam o código sem conferir as informações Sempre fazer o Pix pelos canais oficiais do banco É essencial que você sempre realize suas transferências pelo site ou aplicativo oficial do seu banco Não faça Pix diretamente por links recebidos por SMS, Whatsapp ou qualquer outro canal de mensagem Fique atento ao fazer compras online Ao fazer uma compra online pela internet, verifica se a loja é confiável Porque infelizmente tem lojas falsas por aí Então dá preferência a sites conhecidos e com boas avaliações de outros usuários E é isso pessoal, fazer um Pix errado pode acontecer Mas é importante agir com honestidade e ética Se você recebeu um Pix indevido, devolve ele imediatamente Se você enviou um Pix errado, entre em contato com o destinatário E busca resolver a situação de forma amigável E lembra, prevenir é sempre melhor do que remediar Fique atento e cuida bem do seu dinheiro Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje Se você gostou, não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo Compartilhe o vídeo com seus amigos e deixe nos comentários as suas experiências ou dúvidas sobre o Pix Eu vou adorar saber o que vocês acharam e poder ajudar no que for possível Eu sou a Paula Bernardes e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho